Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. E uma coisa que eu sempre me perguntei foi o porquê Goku não se esforçou pra tentar escapar da autodestruição de Cell. Foi uma desculpa dele pra treinar no outro mundo ou existe uma explicação melhor pra isso? Bom, se você também tem essa curiosidade, pôs já caprichando o like no começo do vídeo pra fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva! Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Galera, sem dúvidas, essa cena do Goku se despedindo de seu filho e amigos ficou marcada na memória de todos os fãs. Foi emocionante, triste e épica ao mesmo tempo. Apesar dessa decisão do Saiyajin ter sido bem consciente e aparentemente parecia que Goku estava querendo aquele final, a verdade é que não. Goku não estava afim de morrer, ele ficou tão surpreso com essa auto-explosão quanto os outros. Sendo bem sincero, apesar de ter sido o Cell quem eliminou Goku, o verdadeiro culpado disso ter acontecido foi o Gohan, galera. Lembra que o pequeno Saiyajin ficou brincando com o vilão quando poderia eliminá-lo? Goku insistiu diversas vezes pra que Gohan acabasse com aquilo logo, pois eles não sabiam o que Cell poderia aprontar. No começo, eu achava que Goku estava fazendo aquilo porque queria treinar no outro mundo, além, é claro, de ajudar os seus amigos. Mas não, galera, Goku não pretendia ir ao outro mundo, muito menos morrer. Mas pra quem assistiu o anime e essa cena na época, percebeu que daria tempo do Goku levar Cell ao outro mundo e voltar com vida, ou até mesmo levar o vilão ao espaço e voltar pra terra novamente, na verdade. Acontece que não. Essas duas possibilidades seriam impossíveis, exatamente. Goku só morreu porque não daria tempo de escapar da explosão. E eu explico o porquê. O anime, galera, passa a impressão que essa cena foi bem mais demorada, e de fato foi. Veja que do momento que Cell decide se auto-explodir, até Goku levá-lo ao outro mundo. Isso no anime é uma eternidade. É como se fosse os cinco minutos de Frieza. Não tão demorado quanto, mas os criadores deram aí toda uma carga emocional a essa cena na animação. Por isso é que temos a impressão que daria tempo de Goku escapar. Já no mangá, as coisas são bem mais objetivas. Por incrível que pareça, no momento em que Cell decidiu se auto-explodir, até a auto-explosão de fato, foram 60 segundos. Isso mesmo. Um minuto até a explosão. Mas o problema maior não foi esse. Até porque, em 60 segundos, daria tempo de Goku levar Cell e voltar. Mas não foi isso que aconteceu. Quando o Saiyajin decidiu levar Cell ao outro mundo, Trunks fala que faltava 10 segundos para a explosão. Esse foi o momento, onde os amigos do Saiyajin perceberam que Goku estava prestes a fazer uma loucura. Quando Goku se teletransporta até onde Cell estava, faltava 4 segundos para a explosão. Então, galera, Goku gastou 6 segundos se despedindo de seus amigos. Fora o tempo que ele usou para se despedir do Gohan. Então, perceba que Goku tinha tempo para levar Cell até o outro mundo, mas não tinha tempo de voltar. Como vocês viram, o Saiyajin tinha menos de 4 segundos considerando o tempo que ele gastou com o Gohan. Mas por que Goku decidiu levar Cell ao planeta do Senhor Kaiô? Ele não poderia levar ao espaço? Seria bem melhor, na verdade? Não, galera. E eu explico o porquê, saca só. O teletransporte só consegue ir em lugares que existam pessoas que Goku conhece. E não só isso. A técnica visualiza a pessoa e não o lugar. Depois que Goku vê a pessoa que ele conhece e sente o seu Ki, é só assim que ele consegue se teletransportar. Então perceba que no espaço não existia ninguém. Até porque é apenas um lugar vazio. Goku não poderia levar Cell para lá, galera. E outra coisa. Só essa sequência que Goku faz para se teletransportar já custa muito tempo. Coisa que ele não tinha naquele momento. Lembra? Menos de 4 segundos para a explosão. Inclusive, o próprio Goku explica por que levou Cell até o Senhor Kaiô, dizendo que era o único lugar que ele poderia ir. Lembra na saga Majin Buu, quando o Kid Buu lançou uma energia para destruir a Terra? E Goku tenta escapar com Vegeta, Mr. Satan e Dende? Goku teve dificuldade de visualizar a pessoa que ele conhece. E se não fosse o Kibitoshin, talvez eles não teriam escapado. Portanto, mesmo se Goku quisesse escapar, ele não poderia. Pois até visualizar o Gohan, sentir o seu Ki e voltar, Cell já teria explodido. A decisão de Goku em levar o vilão ao outro mundo foi porque era o lugar mais fácil para o Saiyajin. E ele mesmo fala isso dizendo que foi a única coisa que ele conseguiu pensar na hora. Além disso, muitas pessoas se perguntam por que Goku morreu com a explosão de Cell se o vilão estava numa transformação mais fraca. Galera, esse tipo de ataque, como o do Cell, geralmente supera até o poder do Gohan naquele momento. Lembra do Vegeta contra Majin Buu? O príncipe não era mais forte que o vilão, mas sua alta explosão era. Se Buu não tivesse a auto-regeneração, Vegeta teria vencido. Além também do próprio Yantia que morreu por uma criatura mais fraca que ele, justamente porque a alta explosão supera o poder do oponente. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que você tenha entendido. E se essa era uma curiosidade que tu tinha há muito tempo, eu mereço o seu like, não é verdade? Então, capricha aí! Obrigado mais uma vez você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!